Parece que ele disse, os meus suspiros são dores da cruz do meu sofrimento. Aí o Bandeira Francisco disse, o meu sougui faleceu, minha saudade repôs com treze dias depois, minha cunhada morreu. Diz, não há triste igual a eu que lamento, que eu lamento, vejo o dia empaldecendo que as noites muda de cores, que os meus suspiros são dores da cruz do meu sofrimento. Essa é isso, poeta. Agora o meu poeta foi o moto de Agenô e a Agenô pediu pra cantar e eu cantei o moto, mas no outro dia eu fui e fiz umas besteiras, que eu não sei fazer uma mesmo, que eu sou o poeta fraco, mas o resto tá aqui uns quatro pra você gravar. O moto é assim, disse, ainda guardei a panela que mãe cozinhou xerém. Aí eu disse, ainda guardei o retrato que um dia ela me deu, guardei o vestido seu, suas meias, seus sapatos. E se o retrato do gato não dividir com ninguém, nosso velho moquem, guardei tudo com cautela e assim guardei a panela que mãe cozinhou xerém. Aí eu referi o engenho velho que nós tavam nele. Aí eu disse, depois guardei toda tenda exclusiva a passadeira, uma trincha, uma peneira, a manjarra e a moenda, a velha chave de fenda. E o tacho eu guardei também, e da casa do nosso engenho guardei até a gamela, e assim guardei a panela que mãe cozinhou xerém. Diz as coisas do seu roçado eu guardei com tanto amor o velho cultivador, a canguita e o arado, a chibã que o machado em casa guardei também. E a gaiola do vem vem, que ainda cantou pra ela, e assim guardei a panela que mãe cozinhou xerém. Aí eu disse, do curral da vacaria guardei a velha cocheira, uma serra, uma peixeira, uma lata, uma bacia, e aquela cela macia que mamãe queria bem. Tranquei em nosso armazém, o cião e a fivela, e assim guardei a panela que mãe cozinhou xerém. Eu tava tomando um cafezinho sentado na mesa, e a mulher varrendo a casa, e as criancinhas brincando e suja na casa. A mulher var lenta, dando grito, aí eu disse a ela. Eu disse, mulher quando ficas brava, grita igualmente a cigarra. E se já faz 40 anos que eu aguento esta barra, mas só casei com você, por que casaram na marra? Eu disse, viva aguentando esta barra, e é grande o meu sofrimento. Depois que casei com ela, sofri igualmente a jumento, que eu acho que foi o diabo que inventou o casamento. Eu passava na vaticia, o Zé de Ordon a pular ele, e ele tava debaixo de um cajueiro fumando e descansando. Meio dia. Aí, um dia eu cheguei lá em... ele foi embora pra rua, e eu cheguei lá em... em Rondos Passos, ele tava triste, sentado. Falei com ele, ele ficou triste. Quando eu saí na porta, aí fiz um moto. Eu disse, a saudade e a tristeza vai acabar me matando. Aí eu disse, lembro o pé de mulugu do acervo do terreiro, mas na frente do imbuzeira, onde eu chupava um timbu. E lembro o pé de caju que eu ficava descansando, pois distante estou morando, de volta não tenho certeza que a saudade e a tristeza vai acabar me matando.